Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like agora no vídeo, meu, eu não vou continuar com a série Então deixa o seu like aqui embaixo, e se você conseguir deixar o like, ó, em menos de 3 segundos Hoje você vai conseguir o amor da sua vida, galerinha Então, 3, 2, 1, e agora você vai conseguir Eu tenho certeza, galerinha, então se eu conseguir sair dessa cela, você também consegue o amor da sua vida Então, meu, eu conto com você daqui embaixo, beleza, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, porque eu tô indo lá salvar o Trevor Tchau, galerinha Calma, 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 eu tô indo, eu tô indo Vai logo, você ficou uma semana fora de tudo E agora você vai voltar pra cela do seu amiguinho Só que vocês não vão ter mais nada Nenhum direito aqui dentro Porque vocês já fizeram várias e várias coisas ruins Ah, tá, tudo bem, tudo bem Bom, vai logo, entra logo Ai meu Deus do céu, viu? Ai, ai, Trevor? Ah, oi Ai meu Deus, você não faz ideia onde que eu tava agora Aonde? Eu fui parar na solitária Eu ia atrás de você, mas não é impossível, eles ficam dando revisatória toda hora aqui Eu fui pego cavando um túnel pra cá, sabia? Meu Deus, fica aí rapidinho, eu quero te mostrar uma coisa O que você tá fazendo aí embaixo? Para, nossa Pera Calma, 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 relaxa, relaxa O que você tá fazendo? Relaxa Pera, ó, vem aqui, vem aqui Tá, ai, mas se eles entrarem aqui, o que foi, Trevor? Eu consegui algumas coisas Eu comecei a seguir seu plano, sabe? Você continuou o plano? Sim, eu consegui isso aqui, ó Olha Como que você conseguiu isso? Tá vendo isso aqui na parede? Aham Isso aqui é algum tipo de coisa que usa pra conectar coisa em armas E olha só o que eu consigo fazer Olha só Isso aqui O que que você vai... Tá vendo? Como você conseguiu isso aqui dentro, Trevor? Ah, eu tive alguns contatos na hora do almoço Sabe? Meu Deus Tá, o bom, Trevor Porque na hora que eles foram me colocar lá, eles nem me revistaram Então eles não pegaram a minha pistola Não pegaram nada que eu tenho E olha Olha, eu te dou isso aqui, ó Não, pode ficar, eu tenho a pistola É porque você sabe, né? Que a gente provavelmente pode sair de noite, né? Quê? Você conseguiu dinamite? A gente pode explodir tudo isso daqui e ir embora, Trevor Mas você quer chamar muita atenção? É, acho que era melhor a gente não chamar tanta atenção, né? Tá Eu tenho uma picareta ainda Tá Você cavou bastante aqui? Acabei Tá, deixa eu ver se ninguém tá vindo Deixa eu ver se tá tudo tranquilo Que a gente vai fugir daqui agora Eu não aguento mais ficar aqui dentro Tá, deixa eu ver É Tá, não tem ninguém Vamos, Trevor Vamos, Trevor Vamos, Trevor Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Ah, eles foram muito idiotas de ter colocado a gente de novo junto Meu Deus do céu E sabe de uma coisa, Trevor? O quê? Isso vai até parecer um pouco estranho, mas eu consegui pular o de fora, sabia? Você? É Como? Eu consegui sair, mas eu não achei justo eu sair sem você, sabia? Ah Ainda bem que você pensou em mim Eu pensei que você não tinha pensado em mim, ok Olha aqui pra cima Vem aqui, olha pra cima Aqui dá pra fora já? Sim Será? Tá, e como que a gente vai subir? Calma, relaxa, relaxa Fica aqui, fica por trás, fica pra trás, calma Como que você conseguiu escadas? Vem Vem, calma, vai ficar escuro agora Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo logo, vamo logo Calma, calma, calma Calma, calma, não, 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 não sobe, não sobe Por que não? Eu tenho que dar uma... Eu tenho que revisar se não tem gente aí, deixa eu ver Tá Tá, vai logo, vai logo Pera Tem nenhum passo aqui agora Vai, Trevor Calma, relaxa A gente não tem tempo Tá de noite, tá de noite Tá, vamo, 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 vamo Calma, calma, calma Tá, a gente saiu A gente saiu Vamo logo, eles não tomam de guarda, eles não tomam de guarda Vamo bora, Trevor Pera, caiu, prof Vamo, 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 Trevor, vamo, vamo Calma, calma Abaça essa lanterna Desculpa Ai, meu Deus do céu Tá, será que tem alguma cidade aqui perto, alguma coisa do tipo? Não sei, mas eu sei que... Tá, pera, pera, deixa eu pegar minha bússola aqui Cadê? Eu tinha colocado em algum lugar aqui a bússola, cadê ela? Cadê ela? Cê sabe que a gente vai... O que foi? Pera, pera, eu tô tentando pra aqui, achei Achei Tá A gente tem que seguir o norte, vai, vamo lá O norte? Por que o norte? O norte é pra lá, ó Tá, então vamo, vai, guia a gente, guia a gente, vai Calma, 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 você abaixa, você abaixa O que foi? Lá, 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 na frente, lá, ó O que é aquilo? Tem um recanto do exército ali, ó Será que tem gente ali? Não sei Não fala nada da treva, ó Calma, vamo aqui com calma Vamo com calma, com calma Não tem nada por seguir na gente ainda Calma, calma, calma O problema é eu descobrir uma coisa O que? Eles tem alarmes silenciosos aqui Se vocês descobriram, a gente não vai saber ainda Sério? Nossos helicópteros vêm atrás da gente Ai, eu espero que eles não venham de verdade A gente já tá fora O que é aquilo ali? O que é essa coisa? Eu não sei, será que tem alguma coisa de alarme? Alguma coisa do tipo? Não sei Aí eu não vou apertar nada, não É, eu espero que você não aperte, né? Porque isso com certeza é um alarme Será? Tá meio que, sei lá Tá Aceso? Tudo bem, não tem nada vindo atrás da gente Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Que barulho é esse? Calma, 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 calma Ai, os helicópteros Corre, corre Trevor, vamo embora Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora Meu Deus, aonde? Eles já viram a gente? Sim, 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 sim Corre Ah, meu Deus do céu E agora, e agora? Aquilo lá Eu estava atirando Meu Deus do céu Vamo embora, Trevor Vamo embora, vamo embora, vamo embora Antes que eles peguem a gente Eles não podem pegar Alguém nos tiros? Tô, tô, tô Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora Pra onde a gente vai? Só tem selva aqui Não tem nenhuma cidade Calma, calma, confia em mim Confia em mim Confia em mim Pra onde, Trevor? Pra onde? Confia em mim Pula nesse lago aqui, vem Certeza? Sim, a gente tem que atravessar isso aqui Atravessando essa montanha A gente pega, se eu não me engano Tem alguma floresta ali atrás E a gente Chega na cidade, vamo Tá, então vamo logo, vamo logo, vamo logo Tenta ficar mais de... Tenta ficar mais debaixo da água Tá, tudo bem Acho que a gente já dispostou o helicóptero, eu acho Eu espero Vamo chegar logo na cidade, vai Tamo chegando Bom Parece que a gente Chegou É, não tem ninguém Todo mundo saiu já Só que Trevor A gente tá com a roupa da... Sabe, de lá A gente só se muda Ai, tá Eu acho que Nossos caminhos acabam aqui, Trevor Foi muito legal ter você como um companheiro lá Só que Eu vou ter que continuar a minha vida, tá bom? Infelizmente A gente não vai dar isso não, acho Por que não? Bom, você sabe, né A gente saiu da prisão Fugiu dela Então agora eles vêm atrás da gente Isso quer dizer que a gente nunca vai poder parar de correr E você quer dizer o que com isso? Que a gente vai ter que ficar junto Que a gente vai ter que fugir da polícia Ficar escondido Às vezes, sei lá A gente tem que conseguir dinheiro No máximo até A gente vai poder ficar livre Quando a gente puder mudar daqui Ah, eu tenho muito dinheiro Você? Aham Você vai pegar da onde? Eu tenho muito dinheiro guardado Você acha que não? Tem mesmo? Quanto? Uns dois reais Ai, não adianta Isso não vai adiantar de nada Eles vão atrás de você Ai, eu sei Mas você quer que eu faça o que? A gente... Eu tenho uma ideia Que ideia Uma ideia que talvez possa a gente... Só que... Bom, a gente não tem nada a perder, né? Que ideia A gente tá ferrado do mesmo jeito Ahn Bom Tem um jeito de a gente ficar com muito dinheiro Sem roubar ninguém Ahn Como assim? Ganhando na loteria? Não A gente vai meio que... É... Digamos que pegar dinheiro Da casa da moeda Ahn E você conhece alguém que já tem esse plano? Bom Digamos que eu já me inspirei numa pessoa que teve esse plano Mas... Ahn A gente vai fazer diferente Então quer dizer que a gente vai produzir nosso próprio dinheiro Tá Então você quer que a gente vá até a casa da moeda? Ai meu Deus do céu Mas a gente tem que ter um plano, entendeu? Eu já tenho algumas armas Eu tenho alguns contatos ali de fora Tá Então vamos organizar tudo isso Aí a gente conversa, pode ser? Ok Ahn Eu só espero que isso dê certo Que eu não quero... Mas tu vem junto comigo A gente vai ter que conseguir comida agora, vem Ahn Eu tenho um pouco de comida aqui Você? Eu tenho alguns pães Ah Tu acha que isso aí vai aguentar você? A gente precisa de proteína, vamos Vem Ahn Tá bom Vamos Bodybuilder Tá bom Tchau Tchau L 받ou Tchau 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 L Tchau Amém.